Olá pessoal eu sou Marina Ferreira e hoje nós vamos fazer essa sobremesa super fácil de apenas três ingredientes e que rende bastante para começar vamos adicionar aqui um recipiente uma caixinha de leite condensado 395 gramas e um saquinho de suco sabor abacaxi misturar bem até dissolver todo o suco no leite condensado já aproveita conta para mim nos comentários de qual cidade você fala qual estado para mim conhecer um pouquinho de vocês eu tô falando aqui de Minas Gerais dissolveu bem observa como que fica uma mistura bem mais grossa bem mais consistente então nesse momento nós vamos acrescentar duas caixinhas de creme de leite 200 gramas cada um né já tá quase pronta nossa receita dá para acreditar como que é bem rápido e vocês vão se surpreender com o sabor dessa sobremesa misturou bem vamos acrescentar 50 gramas de coco ralado o pessoal já aproveita para deixar seu like aqui no vídeo se inscrever no canal e conta para mim nos comentários se você tá gostando desse vídeo deixa para mim também aí nos comentários qual receita você quer ver aqui no canal se você acha mais fácil pode fazer essa receita no liquidificador eu prefiro fazer aqui a mão mesmo que rapidinho já tá pronto viu só como é bem prático e rápido fazer essa sobremesa agora você vai pegar tigela uma travessa o recipiente da sua preferência aqui eu vou utilizar as minhas tigelas e nós vamos transferir agora vou transferir a minha sobremesa para dentro das tigelinhas olha já tá bem cremoso antes de levar para a geladeira então imagina só como que fica uma delícia vocês não vão se arrepender não quiser ir para visita chegar uma visita aí na casa de vocês é uma excelente ideia fazer essa sobremesa porque é bem rápido prático fácil e todo mundo vai ficar com água na boca vai querer repetir compensa demais fazer viu a receita me rendeu três tigelinhas cada tigela dessa minha pessoal tem aproximadamente 300 ml tá então rende bastante é porque a minha tigela é bem fundinha mesmo então você pode colocar em taça pode colocar um refratário aonde você preferir o importante é saborear essa receita para finalizar nós vamos levar à geladeira por aproximadamente uma a duas horas até ele pegar uma consistência mais firme mais cremosa que vai ficar melhor ainda eu vou lá levar à geladeira já volto com vocês prontinho já gelou por aproximadamente duas horas e para finalizar deixar deixar mais bonito eu vou colocar coco ralado eu esqueci de falar com vocês o meu aqui em flocos mas tanto faz se você fizer ralado ou em flocos fica da sua preferência eu vou colocar só aqui por cima só para dar um tchan especial nessa receita quero que vocês vejam a cremosidade dessa receita olha gente se não é incrível vai assim desmanchar na boca tá uma delícia isso aqui olha como ele fica consistente e tá cheio de pedacinho de coco vocês tem noção olha gente que delícia tem que fazer na casa de vocês voltar aqui nos comentários e me falar se você fez também essa receita e o que que o pessoal aí você achou então se você gostou desse vídeo curte compartilhe nas suas redes sociais e até o próximo vídeo